Bom dia, Thaisa Barcelos, bom dia audiência maravilhosa, que prazer ter vocês na nossa companhia. Falamos direto aqui do estúdio da Record TV Paulista na cidade de Sorocaba com o nosso Visita na Record. E que prazer poder contar a história do BOSS, o Banco de Olhos de Sorocaba, um hospital que se tornou referência em transplantes de córneas na América Latina e uma das maiores do mundo. E pra falar dessa história ao longo dos 40 anos dessa instituição instalada no coração de Sorocaba, eu recebo o seu diretor-geral, Edil Vidal, que sempre é um prazer rever o amigo. Muito obrigado por você estar aqui pra contar um pouco da história do BOSS. Nós sabemos que há mais de 40 anos nascia dentro de uma sala do conjunto hospitalar de Sorocaba, o BOSS, que até então pegava lá as córneas, começava a fazer um trabalho de transplante e depois de 40 anos se torna a maior referência da América Latina e uma das maiores do mundo. Como que foi construída essa história, esse case de sucesso ao longo desses anos? Alex, é uma história muito bonita. O BOSS começou em 79. O objetivo inicial foi uma causa social. Pessoas aqui da cidade, envolvidas com essas questões humanitárias, idealizaram e fundaram o Banco de Olhos de Sorocaba. Um início muito difícil. Em 1984, isso quase acabou, né? Porque os números eram muito pequenos, insignificantes. Mas aí nós tivemos o Pascual, que é o presidente atual e na época assumiu o Banco de Olhos. E aí, com uma visão mais empreendedora, estruturou o serviço, mobilizou mais pessoas da cidade, principalmente pessoas envolvidas com causas sociais, clubes de serviços, maçonarias e assim por diante. Isso deu muito certo, né? Então, algo que nasceu como uma causa social foi profissionalizada e não deixou de lado essa causa humana, né? Então, por mais que a instituição se profissionalizou, a grande preocupação dela é em ajudar as pessoas, né? A gente sabe que Sorocaba é uma cidade muito, ela é muito assim, voltada para o social, né? É uma cidade que é uma referência no Brasil em ajudar o próximo. Naquela época, em 79, ou antes disso, os transplantes ocorriam só na cidade de São Paulo e também as doações iam tudo para a cidade de São Paulo. E aí vocês começaram a fazer um trabalho, então, de começar a pegar essas córneas em Sorocaba e fazer os transplantes aqui. Eu acredito que o processo foi muito lento e doloroso. Mas esse obstáculo, como você disse, foi vencido. E daí em diante, como pode ter sido, de forma tão rápida, Sorocaba acolher tantas doações e fazer os transplantes em pouco tempo? Então, na época, esse trabalho mesmo era voltado principalmente para a capital de São Paulo, né? Então, as córneas capitalas daqui eram encaminhadas para São Paulo. A partir de 2000, isso mudou, né? Criou-se uma legislação nacional em relação à doação em transplantes, onde regionalizou a captação e a distribuição da córnea. Antes disso, o BOAS tinha conseguido fundar o Hospital Oftalmológico, que nasceu em 95, né? Mas não era referência para esse tipo de procedimento, né? E com essa mudança da legislação, surgiu a oportunidade, na época, de a gente conciliar a doação e o transplante aqui na nossa cidade. A partir de 95, então? A partir de 95, surgiu o hospital. A partir de 2000, houve essa grande mudança no país. Foi uma transformação. Exatamente. Onde passou a ter uma legislação muito rigorosa, seguindo padrões internacionais. E o BOAS estava preparado para isso. Então, a partir daí, o crescimento do BOAS foi muito grande. Tanto na área de captação, como na área de hospital. Tá. Vamos dizer que caiu um ET do céu agora e não sabe o que é o BOAS, não sabe o que é transplante de córneas, não sabem das variadas funções que tem esse hospital hoje para a cidade de Sorocaba e que acolhe não só o sorocabano, mas hoje 70% do atendimento do BOAS é pelo SUS. O resto é entre convênios e particulares, certo? E atende a demanda do Estado de São Paulo e gente também que vem do Brasil todo, né? Quando precisa. Como é que funciona? O que é o BOAS na sua essência? Explique aos nossos telespectadores. Então, o BOAS é uma entidade filantrópica, uma entidade filantrópica prestadora de serviço na área de saúde. Hoje, nós somos obrigados a atender no mínimo 60% do atendimento através do Sistema Único de Saúde. Podemos atender convênio em particular e atendemos, né? Mas o maior volume de atendimento é destinado para essas pessoas que mais precisam, que é através do SUS que fazemos esse atendimento. Começamos com o trabalho de captação de córnea, evoluímos para um hospital especializado em 1995 em oftalmologia e depois também evoluímos para a especialidade de otorrinolaringologia. Então, nós temos essas duas especialidades em nosso hospital e mais esse trabalho de captação de córnea com duas unidades hoje no Estado. Nós temos uma unidade aqui em Sorocaba que cobre o interior e temos uma unidade em São Paulo que cobre toda a região metropolitana. Ah, e está na cidade de São Paulo também. Sim. E, ao longo desses anos, o BOAS aproveitou todas as oportunidades que surgiram e que foi desenvolvendo, não só na questão da doação, não só na questão do transplante, mas na área de ensino. Hoje nós somos uma referência na formação de médicos especialistas e de médicos subespecialistas. Somos uma referência em tecnologia. Hoje nós somos pioneiros em várias tecnologias na área de oftalmologia. Qualquer tecnologia nova hoje que chegue no país, ela é trazida aqui a Sorocaba, onde nós começamos os ensaios iniciais. Temos muitas pesquisas, pesquisas nacionais, pesquisas internacionais. Ou seja, então hoje é uma grande referência em uma questão social, que é a questão da doação, na questão hospitalar, não só no transplante, mas em qualquer tipo de cirurgia das especialidades que nós atendemos, em tecnologia e ensino. Quando a gente fala em visão, em olhar, em olho, em si, a gente sabe que é muito mais do que um glaucoma só, uma troca de retina. Tem tantas doenças que são atribuídas à questão da visão e todas elas são tratadas pelo BOAS? Tudo que é em relação à visão é tratado pelo BOAS? Sim. A oftalmologia tem muitas. Até a neurooftalmologia. Sim. A oftalmologia tem muitas subespecialidades. Então, nós fazemos praticamente todas. O que, por exemplo? Nós fazemos na área de catarata, retina, glaucoma, visão subnormal, estrabismo, lentes de contato, refrativa, entreúvia, né? Então, oncologia, neurooftalmologia, nós fazemos todas essas áreas. Algumas áreas mais diagnósticas, porque exigem a estrutura de um hospital geral para um procedimento. Mas nós fazemos todo o diagnóstico e tratamento em nosso hospital. Presencialmente falando, é um negócio absurdo que a gente vê lá. É. Hoje o BOAS se tornou nessa grande referência. Isso ajuda muito, né? Então, as empresas têm interesse em trazer suas novas tecnologias, porque o BOAS tem esse entrosamento entre o volume de atendimento que nós fazemos, que é grande, né? O ensino com a quantidade de profissionais que nós temos. Então, há um interesse muito grande das empresas em trazerem essas tecnologias, que essas tecnologias sejam introduzidas e iniciadas aqui dentro do nosso serviço. Semana passada, nós tivemos aí um grande evento no Brasil, que foi o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Foi lançado um novo equipamento no país e esse equipamento foi testado em Sorocaba antes de ser lançado. Então, Sorocaba hoje é uma grande referência, não só nacional, internacional, nessa atividade que nós fazemos aí, principalmente de banco de óleos e oftalmologia. E ali, junto com o hospital, para atender a demanda das pessoas que vêm da região, porque a gente que anda aqui em Sorocaba, passa por ali, tem ambulância, não sei da onde, ambulância, não sei da onde. A gente sabe que ali fica uma fila de ambulâncias e pessoas que vêm para passar o dia. Muitas vezes, elas têm que trazer as crianças. Vocês criaram até um padrão social de atendimento para as crianças, né? Vocês dão suporte para as famílias que, quando estão aqui em Sorocaba para tratamento, vocês dão esse apoio para os familiares, principalmente para as crianças? Sim, o Bosch, ele tem essa questão humanitária, né? Então, existe uma grande preocupação de acolher a todos, não só as crianças, como os idosos, né? Nós temos, hoje, nós temos uma estrutura toda voltada com ações, né? Voltadas e direcionada para situações, né? Agora, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então, o nosso atendimento foi reduzido, mas eu acho, assim, uma grande coisa que nós trouxemos agora, que está ajudando muitas pessoas, é a pele medicina. Então, você vê, como o Bosch não... Funcionou bem a pele medicina? Sim, hoje é muito, está sendo muito importante para nós, porque facilita a vida, né? Nós temos pacientes que vêm de outros estados para cá, então, muitas vezes, eles vêm sem ter uma certeza se aquilo vai ter uma resposta para aquilo que ele precisa. E agora, através da medicina, você encurta isso. Então, a pessoa, antes de vir para cá, ela já tem um pré-atendimento. E o médico avalia para a necessidade real da pessoa. Exatamente. E isso simplifica. A pessoa que fazia duas, três, quatro viagens, hoje, ela faz apenas uma viagem. Temos uma legislação, agora, para o período da pandemia, que nos libera esse tipo de atendimento, mas não volta. E nós vamos fazer o bom uso disso daí. Mesmo que haja alguma alteração, isso pode ser usado para teleorientação, né? Para um retorno, então, enfim, vai. Muito e muito mesmo. Vem de longe, passa na estrada, tem que vir aqui, aí chega na consulta, tem que fazer um monte de exame, tem que ficar hospedado na cidade, muitas vezes, para esperar o exame ficar pronto para falar com o médico, ou vai embora para casa, retorna depois. É um sacrifício, e a telemedicina realmente vai ajudar a comunidade. Que notícia boa, né? Tá vendo? A pandemia nem tudo é ruim também, né? Você viu, só traz coisas boas também. Criamos alternativas para facilitar a vida do cidadão. E a gente aprende também a viver, a gente cresce na diversidade, você sabe disso. Por maior que foram as dificuldades, agora entrando no assunto de pandemia? Seis vezes sem vocês ficarem, sem poder buscar uma córnea, né? Ou seja, receber uma doação, ou fazer um transplante por um tempo. A primeira vez na história do Banco de Olhos de Sorocaba, que eles ficaram com o estoque zerado. Como é que foi esse panorama geral? Como é que vocês avaliaram tudo isso? E como que vocês estão saindo dessa crise pandêmica? Olha, a pandemia trouxe algo muito crítico para essa área de doação e transplante, mais do que devia. E nós assumimos um papel muito estratégico nisso aí. Por ser a principal referência, nós tivemos que brigar muito para reverter essa situação. Uma situação que, no primeiro momento, era desconhecida. Ninguém sabia lidar com isso daí. Mas, logo, a gente já superou isso daí. Já tínhamos referência de como trabalhar. Então, foi um trabalho muito insistente por parte do Banco de Olhos para que o governo adotasse as recomendações técnicas para que isso voltasse. Então, demorou muito para voltar. Foram seis meses parados. Tivemos várias consequências em função disso, não só aqui, mas no Brasil todo. Muitas pessoas perderam a visão de forma definitiva. E poderia ser tratada. Exatamente. Isso poderia ter retornado muito antes. Mas, agora, conseguimos essa autorização de retomada. Então, a partir deste mês, nós já estamos aí alocando... Essa semana começou, não é? Exatamente. Então, nós estamos aí colocando já os profissionais em campo. Nós tivemos aí mais de 80 profissionais demitidos nesse período porque eles não tinham o que fazer sem nenhuma perspectiva de retorno. Agora, nós estamos realocando esses profissionais dentro das unidades para que a gente consiga voltar à normalidade o quanto antes. É, mas vai demorar um bastante, né? Porque até você conseguir ter mais córnea suficiente, mais doações para poder fazer os transplantes, a gente sabe que vai demorar. Que não é só o transplante, tem outros tratamentos também. Mas, só no estado de São Paulo, o número cresceu de 2.500 para 3.400, né? A fila de espera. E só no banco de olhos do Sorocaba, nós estamos falando em quanto de número hoje? Então, no início da pandemia, nós tínhamos uma fila de 400, 420 pacientes. Hoje, passam de 800, mesmo sem o atendimento. Agora, voltando ao atendimento, vai aumentar muito mais, né? E é um retorno lento. Além, os números vão cair porque vai existir restrições, pacientes que tenham tido Covid num período curto, menos de um mês, não vão poder ser doadoras, né? Então, nós já temos uma perda considerável de 30% no número de doação, sem falar nas dificuldades, né? Cada local que nós trabalhamos tem os seus critérios, tem as suas medidas e nós temos que respeitar isso e, muitas vezes, isso pode dificultar esse retorno das atividades. Um fato, assim, a gente sabe que vai fazer um transplante de fígado, por exemplo, você tem que entrar numa fila, você tem que esperar o seu tempo. Num transplante de córnea é o mesmo procedimento ou é avaliado pela prioridade do paciente, pela gravidade da doença? Como é que funciona esse tempo de espera? Você tem 400 pessoas, tem um tempo. Antes da pandemia, sei lá, não sei quanto que era o tempo de espera. Agora, pós-pandemia, o tempo deve ter esticado muito, né? Para poder chegar ao atendimento. Como é que funciona isso? Nós tínhamos aqui em Sorocama, em média, 3 meses de espera. No estado, isso poderia chegar a 10 meses. E por que aqui menos? Mas existe estados no país que tem 5 anos de espera. Você está brincando. São Paulo mesmo, nós começamos a trabalhar em São Paulo em 2004, ele tinha 6 anos de espera, Sorocaba tinha 6 meses. Enquanto São Paulo tinha 6 anos de espera, Sorocaba tinha 6 meses. Antes da pandemia, agora, só para a gente atualizar, quanto tempo de espera era em outra região, que não seja Sorocaba, e quanto era em Sorocaba o tempo de espera? É nesse patamar mesmo, de 6 meses? Sim, Sorocaba, antes da pandemia, 3 meses. 3 meses? São Paulo, 10 meses. Tá, São Paulo melhorou bastante também. Sim, porque o banco de horas de Sorocaba tem um lugar em São Paulo. Ah, vocês são responsáveis por lá também. Porque lá em 2004, isso era 6 anos de espera. E tem hospitais no Brasil que ainda são, ainda? Tem estados no país hoje que esse tempo pode passar de 5 anos. A realidade hoje, sem a captação, nós também estávamos aí com anos de espera. Eu acredito que em Sorocaba, 3 anos de espera, nos números que estavam... Pós-pandemia agora, você está dizendo? Agora, nesse período de pandemia, a fila aumentou e pelos números de doações que estavam tendo, que são só os casos de urgência, essa fila aumentou. Mas ela não é por culpa do hospital, né? Aí é por culpa da... Sim, pela situação, né? Pela situação. Agora, sim, tudo é fila. Todos os pacientes vão para uma fila, essa fila é controlada pelo governo, a Secretaria Estadual de Saúde, através da Central de Transplante, controla todas as doações e todos os pacientes que precisam do transplante. Os casos de urgência, né? Existem casos de urgência, que são casos de perfuração, casos de infecção, criança com menos de 7 anos. Esses casos são considerados prioridades. E somente esses casos foram possíveis de transplante agora, nesse período de pandemia. Mas agora volta à normalidade. É só para as pessoas que estão pensando em buscar o Banco de Olhos do Sorocaba, né? Que estão assistindo a gente, que está com alguma dificuldade. Quais são as primeiras regrinhas que eles devem seguir para poder ter um atendimento lá no hospital? Então, os pacientes hoje, eles têm vários canais de acesso ao BOS. Um dos principais hoje é o aplicativo que nós desenvolvemos com essa finalidade. Como é que é? Baixa aqui, é Baixa, Banco de Olhos, é BOS só que está no aplicativo? BOS, BOS. Ele consegue encontrar aí nas lojas, ele consegue achar o nosso aplicativo. E a gente recomenda, porque ele passa a interagir o tempo todo com nós. Se ele precisa de uma avaliação inicial, existe um tempo para essa avaliação. E aí, nós gerenciamos esse tempo dele através do aplicativo. E depois, quando ele é atendido, ele também vai para a fila do transplante. Ele pode acompanhar pela Secretaria Estadual de Saúde ou através do nosso aplicativo. Então, é um paciente que tem uma questão de ansiedade muito grande. Então, ele saber quando ele vai ser atendido faz muita diferença. Então, esse é o melhor caminho. E aí, ele acompanha também todo o processo. Pelo que eu li, o aplicativo, você acompanha todo o processo, como estão os seus exames, o que está acontecendo. Sim, nós lidamos com um número muito grande de pessoas. Eu tenho hoje 3 mil pessoas aguardando a avaliação no BOS. São pessoas que, praticamente, a grande maioria são pacientes do SUS, que não têm acesso na sua cidade, no seu estado, a esse tipo de atendimento. Como nós somos porta aberta para o Brasil, para esse tipo de atendimento, então, nós acabamos tendo uma fila de espera para a avaliação. A prioridade é o estado de São Paulo? Porque SUS é Brasil, né? Mas é a prioridade do estado de São Paulo ou a prioridade é o brasileiro, no geral? É o brasileiro, em geral. A prioridade é ele ter acesso, ele ser atendido e ele vai para a fila. Não importa a cidade de que ele aqui? Não importa. É por isso que a gente recebe muita gente do Brasil inteiro aqui? Exato, exato. E agora, dentro dessa modernidade que nós vivemos com a telemedicina, nós estamos abreviando esse atendimento através da telemedicina. Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Que boa notícia, que delícia conversar com você para falar dessa instituição que me arrepia até, gente, porque é uma referência mesmo. Eu tenho o maior orgulho desse hospital. A gente, como jornalista, não pode dar esse palpite, mas é verdade. Porque a verdade tem que ser dita. Eles sabem fazer a coisa acontecer, tornaram-se esse grande exemplo, acomodam, acolhem a cidade de Sorocaba, a macro-região de Sorocaba, o estado de São Paulo e o Brasil. E tem gente de fora também que vem aí, né? Recebe gente de fora também. Às vezes no particular, porque pessoas que vêm de fora não é o SUS, mas vêm no particular. E as pessoas que têm plano de saúde. Então, quando você entra nesse hospital, realmente se sente muito mais seguro, sabendo que está muito mais bem acolhido. E para finalizar ainda, criar um prédio enorme, todo cheio de tecnologia, em frente ao hospital. Para que aquele prédio lá? Então, esse prédio novo nós chamamos de instituto. Ali é o nosso laboratório de desenvolvimento, onde fica concentrado toda a nossa área de ensino e pesquisas, e os projetos pilotos que nós temos de mudança de forma de atender. Nós criamos ali uma clínica popular, que é para atender um gap existente entre o paciente do SUS, o convênio particular, principalmente agora, que muitas pessoas perderam o convênio, e o acesso do SUS, ele é sistematizado. Então, muitas vezes a pessoa não quer ir por esse caminho, então ele tem ali a oportunidade de ter um atendimento através dessa clínica popular em um baixo custo. Isso atende muitas pessoas. Dá um exemplo, por exemplo, de valor de consulta. Se você for pelo SUS, claro, é gratuito 100%. Mas se você não tiver consulta, não tiver dinheiro para pagar um médico, uma consulta no médico custa 300, 400 reais, eu acredito. Quanto custa uma consulta na clínica popular? Uma consulta particular, hoje, ela varia de 300 a 500 reais. Uma consulta na clínica popular são 100 reais. Mas o que ela mais ajuda? São em procedimentos, por exemplo. Uma cirurgia de catarata, hoje, que num particular você vai ter de 5 a 10 mil reais, você consegue pôr 2 mil reais em uma clínica popular. Não sabia disso. E com facilidades, né? Então, porque é o custo. Se você pegar uma lente de um olho, de uma lente para uma cirurgia de catarata, ela tem um custo elevado. Então, isso está ajudando muitas pessoas. Porque o transplante de córnea, nós podemos atender Brasil. Agora, um paciente de catarata que não seja da nossa região, ele não consegue o atendimento do SUS aqui. Então, ele acaba usando esse caminho. Essa clínica popular. Parabéns pela ideia. Muito boa. Além dessa clínica popular, agora, nós também criamos recentemente o nosso centro de refração. É o poupa-tempo do óculos. Ou seja, criamos consultórios com tecnologia de última geração. Nós chamamos de consultórios digitais, que agiliza muito o atendimento de um paciente. Então, aquele paciente que quebrou óculos, aquela pessoa que quebrou óculos e que fica enrolando para marcar a consulta em função do seu tempo, não precisa mais marcar. Ele pode ir direto no BOS e ele vai ser atendido dentro dessa nova estrutura. E aí, ele já faz o óculos novo? Já vê o grau que precisa? Ele já sai com a receita do seu óculos, né? Então, você não precisa marcar consulta, né? E, associado a isso, estamos desenvolvendo agora a área de retina estruturada. Então, um paciente que precisa fazer um fundo de olho, ou precisava dilatar, ele não vai precisar mais nada disso. Nós temos ali tecnologias que vão permitir que ele faça isso no mesmo ato de atendimento, sem ter que voltar no hospital para isso. Então, é muitas novidades, graças a essa estrutura nova que nós temos, que chamamos de Instituto BOS. Edir, eu sei que tem muitas novidades, eu queria ficar mais tempo com você contando aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, eu queria muito agradecer a você. Parabéns pelos 31 anos lá na instituição. Um grande abraço ao Pascoal, né? O presidente que começou isso há 40 anos. E a toda a diretoria, a todas as pessoas que integram essa instituição. São quantos transplantes ao longo desses 40 anos? São mais de 38 mil transplantes de córne e mais de 180 mil córneas captadas. E fora todos os outros tratamentos? Sem dúvida. São mais de 40 mil atendimentos por mês. Desejo o melhor para vocês. Falamos com Edil Vidal, diretor-geral do BOS, que é o Banco de Olhos de Sorocaba. O hospital que existe aqui é a maior referência em transplantes de córneas da América Latina e uma das maiores do Brasil. Um ótimo domingo para você. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa instituição, que eu sei que muitas pessoas não conhecem e agora têm essa referência. E eu queria só deixar uma mensagem aqui muito importante, da importância da atuação das córneas. Nós vamos precisar muito das pessoas que se sensibilizem com essa questão, porque qualquer um de nós podemos precisar de uma córnea. Então, façam, sejam doadores de córnea, porque muitas pessoas precisam desse gesto de vocês. Muito obrigado. Olha aí, está dado o recado. E para você também, aproveita. Se tiver alguém que fazer uma doação, você mesmo, procure o Banco de Olhos de Sorocaba, que você vai ser muito bem recebido, para dar todas as orientações, para que isso seja possível, essa doação. Não é isso, Edil? Exatamente. Principalmente agora, precisamos relembrar as pessoas dessa importância. E aproveito para desejar um ótimo domingo para vocês aí de casa. Excelente domingo, uma semana próspera de sucesso. E domingo, que vem, tem mais visita na Record. Até lá.